A todos aqueles que já sofreram violência policial E diga face da morte Vem namorar o doente da esquina Tático cinza, tático cinza Vem namorar o doente da regrina Tático cinza, tático cinza Vem namorar o doente da esquina Tático cinza, tático cinza Tático cinza, tático cinza Não, 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 não confio na polícia Arrasta do caralho Chega, Douglas Realidade cronoar Vem namorar o doente da esquina Falou apagado, vamo pra fora Dobrando a esquerda, no meio da regrina No meio da rua Tático cinza, tático móvel Se parta, limpo Na madrugada pra polícia, todo mundo é bandido Cada vez mais chegando devagar Sou eu no alvo, eu na mira, eu no radar Me lembro rapidamente da favela Daquelas cenas que assistimos, cidade alerta No camburão, colando e metendo bala As portas batendo, os corpos no chão Furados da favela As pessoas assustadas no local Assassinato de quebrada é nato Periferia de ponta a ponta Sabe? Ah, fato polêmico real Sem desfazer Ai, a nossa história não tem no dicionário Aurelio O pingo é letra pra macaco velho Vai entender, ladrão a nossa língua No meio da negrina, o tático cinza Tá te cu cinza, tá te cu cinza Só na hora do rão Tático cinza, tá te cu cinza Müyor a noite bem na negrina Tático cinza, tá te cu cinza Tático cinza, tá te cu cinza M água no look Tá te cu cinza, tá te cu cinza Ai. Sinto medo no momento, me dominando Do desespero cada vez mais me sequestrando Minha barra se aproximando, chegando perto Meu corpo agonizando é um passo do inferno Você não é ninguém, você não é nada Sem Deus com você, o seu anjo da guarda E eu aqui parado, cada vez mais tenso Coração acelerado e as pernas tremendo Três elementos no mínimo Se passa assim no rosto, engapuçado Farol apagado na minha direção Uma batra caiu, mas onze de repente Pensa comigo, fudeu Mais um corpo pra debaixo da terra Mais uma alma saindo de um monte Mais um jovem brasileiro vai fazer o que? Já nem conto mais com a sorte Meu pensamento é Deus e São Jorge Guerreiro, contentor que me acompanha Eu vejo o Tático chegando na campana Vem na moral, fazendo a curva Silencioso, todo apagado Na capintura de quebrada na madrugada No meio da neblina É o Tático cinza Tático, vai! Vem na moral, no bruna resquina Tático, cinza Tático, cinza Vem na moral, no meio da neblina Tático, cinza Tático, cinza Vem na moral, no bruna resquina Tático, cinza Tático, cinza Vem na moral, no meio da neblina Tático, cinza Tático, cinza Será, meu Deus, que eu vou morrer dessa forma? Por quê? Porto por tiros, meu sangue pra fora Fora! Não vou correr, por quê? Não vou correr, por quê? Eu tô sentindo a morte vindo me buscar Lembro da minha mãe dizendo pra mim Que Deus te abençoe, meu filho E que você seja feliz Lembro de uma pá de mano guardado Salve, salve, faxina, Renato A minha mente dispara O coração acelera Já tô imaginando o caixão As velas acesas O necrotério lutado Várias pessoas chorando E os comentários O tempo e o sábado A exalto O tempo e o sábado O tempo e o sábado O tempo e o sábado Tudo isso eu penso Sua impressão de segundos Mas com certeza Eu sei Sou mais um tifu E ele vem Bem devagar e na maldade Lá dentro tem uma rapa de covarde Eu tô escutando Um barulho conhecido Tipo quê? Tipo assim Mais ou menos tipo assim Meu moleque vai chorar e vai ser foda Pode ele olhar o meu corpo descendo na cova Vai! Que sufoco Parece um pesadelo Não sou o último nem o primeiro Não vejo a placa nem o prefixo Só o farol brilhando no meu crucifixo E de repente eu escuto uma voz bem seca Deitado no chão filha da puta Mão na cabeça! Ha! O final é esse daí Você já sabe Mais um jovem morto Pelos covardes Pra quem... Aoi! Tático, Cisar Tático, Cisar Vem na moral Vem na moral Tático, Cisar Vem da moral, vem da nevena Tático Cisal, Tático Cisal Fica com Deus!